Boa noite, pessoal. Estamos aqui diretamente da Usina Ciência, onde o Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas está no seu primeiro dia do seu 41º curso de iniciação à astronomia, SEAST. Eu já ministrei a aula de História da Astronomia, que começou às 15 horas e terminou por volta das 17 horas. E agora, após um intervalo de meia hora, os alunos estão tendo a aula com David Duarte sobre a esfera celeste. Vamos ver um pouco disso a seguir.